O filme é passando essa sessão da tarde de repente 30, um filme de 2004, é uma comédia romântica, é um filme muito bom, eu gosto dele, o filme tem um orçamento de 37 milhões, e uma receita de 96 milhões de dólares, de bilheteria do filme, veja o nome em inglês do filme, o nome original. O filme, Hot Tomatóis, teve uma nota 63%, parece que foi boa, uma nota boa, uma comédia, eu gosto muito desse filme, é um muito divertido, até a próxima, TP Fanta, de repente 30, eu gosto muito desse filme, muito bom, tchau. Oi, bom, bom dia, bom dia, hoje, tô muito animado, hoje, com um presente do meu namorado, de 6 meses de namoro, legal, 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 melhor, 6 meses de namoro, tem que esperar ela chegar de viagem, pra todo mundo, tem que estudar em outra cidade, e para ela chegar de viagem, vou dar um anel com ela, muito bom, o padrão, vai bonitinho com o outro que eu digo para ela, 6 meses de namoro, 7 meses de namoro, 7 meses de namoro, 8 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 meses de namoro, 9 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 meses de namoro, Vai gostar muito Nosso aniversário de 6 meses Desamora Estou com saudade Muita saudade Ontem eu sou eu que você estava aqui comigo Ontem a noite Eu estava olhando as estrelas Viu brisas e estrelas Lembrei de seu olhar Gostou? Quando você volta de viagem Vai aguentar Tchau amor Te amo O brilho do sol Não se compara ao brilho do seu olhar Tchau amor Estou ansioso para você voltar Eu tenho um presente maravilhoso para você Seis meses namoro Foi bom Foi fácil A senha do wi-fi Não sei Mandar mensagem Mandar mensagem Mandar mensagem de namorada Que acabou dando longe Sem medo Amor à distância 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 Vou escrever uma mensagem para minha namorada Falando que eu te amo Amor à distância Amor à distância Autocorreção Amor à distância Eu desliga primeiro Amor à distância Amor à distância Não, você desliga Tu me ajuda no trabalho de matemática, que eu tenho uma prova amanhã, to culpado. Não? Então, vou pedir ajuda da minha namorada, que é melhor em matemática que você. A gente pediu para ser o meu irmão, mas não é namorado, eu gosto muito dela. Eu amo ela, vou pedir ela. Oi amor, meu coração, eu te amo muito amor. Eu te amo tanto que eu quero sua ajuda para a prova de matemática, que eu vou até amanhã. Eu te amo. Meu irmão, eu te amo porque meu irmão não sabe ela, a gente precisa entender que existeこんém. Eu te amo muito assim. Eu vou te ensinar um poema, quando eu te vi pela primeira vez, deixa eu ver, quando eu te vi pela primeira vez, meu coração explodiu de felicidade, aí nasce, renasceu, eu te amo, eu te amo. Gostou? Tchau. Tem mais poema depois. Tchau. Irmão, cheguei na escola, tirei 9 no trabalho, uma boa nota. Tirei 8 na prova de matemática. Graças a minha namorada, ela é muito inteligente. Eu amo ela, eu gosto muito dela. Graças a ela, não vou ser irmão. Tirei 8, eu tirei 9, minha nota antigamente era 5.1. Tirei 8. Agora eu vou ajudar na prova de história. Eu gosto muito dela, eu amo ela. É isso, irmão. Sem sua ajuda, eu tirei 8 na prova de matemática. Tchau, irmão. Tchau. Tchau. Tchau.